E aí, deixa as bolas aí, ó, vem pra cá comigo, sai daí, vocês estão sentados aí, arquibancada? Vem, 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 rápido, 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 tô mais, vamos. Não era nem pra ter tomado água agora, nem aqueceu direito, frio desse, água pra quê agora? Água depois, acabou de aquecer, vamos lá, vamos lá, presta atenção aí, a gente vai fazer uma finalização rápida aqui, tá? Então, quando vocês forem fazer as finalizações, pega a bola rápido, pega a bola na mão que sai rápido, porque quanto mais rápido vocês se organizam, mais rápido vocês fazem de novo, certo? Faz sentido, né? Sim. Então, beleza, quanto mais mesmo, quanto mais rápido eu me organizo, mais rápido eu faço. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Música Calma, Matheus Agora vem polícia Música 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 Faz isso! Meu Deus! Valeu, Luquinha. Cuidado, Dudu. Vai mais forte na próxima, Luquinha. Tá bom, Otávio. Fica fechando na próxima. Vai, Thiago. Fica no gol, Matheus. Fica no gol, Matheus. Pro jogo você sai. O treino deixa finalizar. Vai, pode finalizar. Diago, vem no... Que a muito grande. Muita vez que já flogam. São São José. O que está indo? Dizem que você acha que não tem uma vez que não tem um problema pra ir embora. Um lugar pra você. Veja, é um lugar. E aí, Sousa? Certo, assim. Então, existe. Estou a fazer o carro que não conseguiu. Caraca, a única coisa Eu olhei, velho O que é você, filho? Cadê ele? Logo? Ô, Luka, daquilo daquilo Vai dar um pouquinho, vai dar um pouquinho Vai dar um pouquinho Vai dar um pouquinho Vamos deixar, vamos deixar Foi fácil, garoto Ele apitou lá Ele apitou, hein? Não é que eu não vi Ai, que tapa Vai, que tapa Vai, que tapa Boa, meu filho Vai, meu filho A bandeira Aí, o cara é novo Que vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL